O que é que vais fazer agora? Vamos agora fazer uma caminhada que vai durar algum tempo e vai acabar algurras nesta região. Como podem ver a água acabou e agora só temos aqui gelo. E não podemos beber água a partir de gelo porque senão vamos queimar a boca e criar muitas aftas. Por isso o que nós vamos fazer é agarrar neste gelo, pôr todo aqui dentro e vamos fazer água com isto. Agarramos este gelo. Enfiemos aqui dentro assim. A gente pode tirar o som disto. Tem que partir mais um bocado. Sabes que depois a gente faz uma montagem, só mostra como estás a encher isso cheio. É muito bom estar a parar agora. Meu, tens uma faca, não tens? Já tens, já é bom este gelo. Paraste? Hum? Ficamos a encher-lo, fomos aqui dentro. Fechamos. E depois ensinamos aqui assim dentro da roupa. Para ficar junto do nosso corpo e aquecer a água. Para o gelo derreter. Aqui está, uma lição de sobrevivência. E temos aqui o gelado da Serra de São Macario. E temos aqui uma centopeia. Exato, está ali a centopeia. Estes animais podem ser venosos, por isso não são combustíveis. Por isso é melhor não se meterem com eles. Temos agora aqui uma formiga. E em situação de sobrevivência, estes insetos são combustíveis. Vou agora prová-lo. E pronto. Uma hora de caça para esta belíssima refeição. Mas as formigas são uma boa fonte de proteínas e energia. Formigas, não formiga. O que é? Um mosteiro. Acho que sim. Pronto. Passaram-se 5 dias desde a última caça de Daniel. Não comemos mais nada desde então. Mas ele encontrou um escaravelho. E agora vai comê-lo. Será? Se comeres, és o rei da sobrevivência. É o número 7. Se apetece? Eu não tenho fome. Não é coitadinho. Deixa-o sobreviver. Se calhar é uma espécie da minha salva. E isto foi a cena mais noxenta que eu já vi na minha vida. Ele acabou de comer um escaravelho que empurra bosta. O que é isto? Vira a câmara. Eu bebo água, eu bebo. Eu bebo, eu bebo. Então, sabe alguma coisa? Diz o que é que sabe à câmara. Sabe como parece, horrível. Este gajo, eu ainda vou arranjar uma visita guiada para o Daniel. Para ver o rapaz da sobrevivência no Discovery Channel. É o ídolo dele. Não é Daniel? O que vale é que aquele é metade fantechado. Ou metade fenômeno. Veja a questão. Mês 5 da nossa estadia em Drave. O Daniel encontrou uma aranha para comer. Como sempre, ele vai comê-la sem partilhar com o resto do clã. Vou só tirar aqui o abdómen. Porque às vezes podem ter parasitas estes insetos. Não sei. Vamos cortar aqui. Sem cortar uma vez. Escapou-me. Não sei, não sei se porquê. Mas é capaz de saber mal esta parte. O resto, acho que é comestível. É. Tem um aspecto horrível. Mas como sempre tem sobrevivência, temos que comer. Esta foi a segunda cena mais nojeta da minha vida. Está aqui uma pata ainda. Sim, senhores e senhores. Isto é uma besta. Isto não é um jogador de bruto de futebol. Isto é um jogador de bruto de sobrevivência. O fenómeno. Como podem ver o gelo já derreteu. E segundo o Daniel isto é uma água potável. Não. Vamos lá ver. Que joio! Não, é bom. Deitou afora. Estava só a puxar. Isto aqui é um ótimo alívio. Vou ver se posso aqui a noite me comer, tenho que pensar animais ou não. 5 estrelas. 5 estrelas. Está na hora de fugir ao ovo. Vamos ficar aqui dentro da tenda. É. Não. Amei. É. Tá na hora de fugir. Não, não é? Não tem �anisha embora. É, não tem permissão continuado nem ninguém. Obrigado.